A CPMI do 8 de janeiro quer quebrar os sigilos bancários e telefônicos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de pedidos de convocação, convite e de quebras de sigilo na CPMI do 8 de janeiro. No requerimento que pede a convocação do ex-chefe do executivo, há o pedido para que ele seja tratado como investigado. O pedido de convocação de Bolsonaro na condição de investigado é feito pela deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, e pelo deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Já o convite ao ex-presidente é proposto pelo deputado Rogério Correia, do PT Mineiro. Hilton e Vieira citam as falas e críticas de Bolsonaro ao sistema eleitoral para justificar sua convocação como investigado. Os autores mencionam como exemplo do impacto da fala do ex-presidente a tentativa de invasão à sede da PF durante a diplomação de Lula, o bloqueio de rodovias e a tentativa de ataque ao aeroporto de Brasília, segundo ela. O ápice desse movimento foi o 8 de janeiro. Na mesma linha de investigar os atos anteriores ao 8 de janeiro, Rogério Correia pede à CPI o acesso aos dados bancários. O período sugerido para quebra de sigilo é de 30 de outubro de 2022, dia do segundo turno das eleições, a 10 de janeiro de 2023. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, considera pertinente uma eventual substituição no Ministério do Turismo. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, disse nesta segunda-feira que uma eventual saída da ministra Daniela Carneiro, do Ministério do Turismo, é mais pertinente por se tratar de uma pasta que está sob indicação da União Brasil. Entretanto, ele diz considerar a troca no Ministério da Saúde, hoje sob o comando de Nízia Trindade, no campo do desejo de quem está pedindo a saída. As duas mudanças da esplanada estão em discussão, por pressão de partidos no Congresso, onde o governo ainda enfrenta dificuldades de formar uma base fiel. A União Brasil tem demandado o cargo de Daniela, enquanto o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira, cobiça a saúde. O senador petista disse ainda não ter conversado com o presidente Lula sobre eventuais trocas nos ministérios, e que vê muita especulação no tema. Daniela Carneiro anunciou o pedido de desfiliação da União Brasil em abril, junto com o marido e prefeito de Belfort Rocho, no Rio de Janeiro, Wagner Carneiro. Vaguinho é aliado de Lula e foi importante peça durante a campanha eleitoral na Baixada Fluminense. A Secretaria de Comunicação do governo publicou nesta segunda-feira, em cumprimento à determinação judicial, um direito de resposta a uma postagem realizada na gestão anterior do presidente Jair Bolsonaro, que exaltava militares que atuaram na ditadura militar. Segundo o Palácio do Planalto, o direito de resposta foi publicado hoje, em todas as contas oficiais do governo nas redes sociais. Na gestão de Jair Bolsonaro, o então presidente não media esforços para elogiar e parabenizar o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, mesmo sendo reconhecido pela justiça como torturador da ditadura militar. Viva vivo, um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Em uma postagem da gestão Bolsonaro, ele chamava Sebastião Curió, entre outros militares, de heróis do Brasil. O militar que morreu no ano passado comandou a repressão da guerrilha do Araguaia. Movimento contrário à ditadura militar que aconteceu na região de Tocantins, Pará e Maranhão, entre os anos de 1960 e 1970. A atuação de Curió foi marcada por prisão, tortura e execução de militantes. A comunicação do governo Lula informou que publicou com satisfação o que chamou de reparação histórica. Em nota divulgada pelo Planalto, o governo federal tem total concordância com a ordem judicial que determinou o reestabelecimento da verdade e dignidade das vítimas ao determinar a publicação do desagravo. E a desistência do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, tem estimulado uma corrida para compor a chapa com o atual prefeito, Ricardo Nunes. Um dos nomes que tem ganhado força é o do deputado estadual, delegado Olim. A desistência do deputado federal Ricardo Salles, do PL, de concorrer à Prefeitura de São Paulo, animou outros nomes da direita a preencherem o vácuo desse campo. Desde que o ex-ministro Jair Bolsonaro anunciou que abria mão da disputa, outros políticos passaram a ser cogitados, como possíveis candidatos ou possíveis vices, na chapa do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. O objetivo é derrotar Guilherme Boulos, do PSOL, que deve concorrer com o apoio do PT e é visto como favorito entre seus adversários. A corrida deve ter ainda a deputada federal Taba Tamaral, do PSB, como candidata. Para fortalecer Ricardo Nunes, um dos nomes levantados como opção, a vice é o do deputado estadual do Progressistas, delegado Olim. Olim seria uma alternativa interessante para Nunes, por sua ligação com a segurança pública. O parlamentar reiterou, durante uma entrevista ao programa Pânico da TV Jovem Pan, seu apoio à reeleição de Nunes. Nós temos que nos unir e um candidato forte. Eu acho que o Ricardo é um bom candidato, é um cara inteligente, preparado, mas nós precisamos pensar que o Boulos perca. Como é que nós vamos fazer? Vamos apoiar quem? Aquele que tem força para ganhar do Boulos. Exatamente. Não adianta a gente ficar aqui passando a mão na cabeça. Ele é bom e ele... Temos que ganhar a eleição. Sua atuação na Assembleia Legislativa de São Paulo é bastante elogiada. Há sido, nas sessões, Olim tem apresentado projetos de grande importância para a população, como o que proíbe e pune com rigor a perturbação do sossego, tema que gera grande desconforto e o maior número de reclamações ao poder público. A proposta foi aprovada no Parlamento em fevereiro deste ano. Delegado Olim também tem dado uma atenção especial à causa animal, com diversos projetos de destaque, como o de número 877, que apoia os protetores independentes, auxilia as organizações na alimentação dos animais sob seus cuidados e garante que os animais de estimação das famílias em situação de vulnerabilidade recebam a nutrição adequada. Também é de sua autoria o projeto de lei que proíbe a venda de cosméticos testados em animais. Antônio Assunção de Olim ingressou na carreira policial em 1992, como delegado de polícia, se destacando como um dos grandes nomes da corporação. Foi eleito deputado estadual com 195.932 votos. Em 2014, no pleito eleitoral de 2018, foi reeleito entre os deputados mais votados do Estado. Em 2022, foi reeleito para o terceiro mandato com mais de 200 mil votos. Sobre serviço de Ricardo Nunes, Olim aguarda uma definição oficial de seu partido para assumir, com empenho, esta nova empreitada. E em instantes, acompanhem crianças colombianas resgatadas na selva após queda de avião e estão fora de perigo. Preconceito contra as mulheres atinge quase 85% da população brasileira. Brasil News da Rede Brasil volta já. Brasil News da Rede Brasil.